O avião da Força Aérea Brasileira, com o corpo do governador Marcelo Deda Chagas, chegou ao aeroporto de Aracaju às 4h40 da tarde. Admiradores, autoridades políticas e parentes aguardavam ansiosos na pista de pouso. A primeira-dama do estado, Eliane Aquino, veio acompanhada dos filhos e das enteadas. A emoção tomou conta das pessoas. Em carro aberto do corpo de bombeiros, o caixão, coberto com a bandeira do Brasil, percorreu as principais avenidas da capital. Nas calçadas, o olhar do sergipano era de tristeza. Crianças, adultos e idosos queriam prestar as últimas homenagens. Com bandeiras, acenavam para o cortejo. O sentimento era de perda. Já era quase 6 horas da noite, quando o corpo do governador Marcelo Deda chegou à Praça Fausto Cardoso. Milhares de pessoas cantavam e se emocionavam ao mesmo tempo. O caixão foi recebido pelos familiares e autoridades políticas.